O santo do dia, hoje contemplamos a vida de São Norberto, abandone o caminho do mal e faça o bem. Essa foi a resposta a seus questionamentos. Viveu entre os anos de 1080 a 1134. O semeador, cultivando o amor por onde for. Seja você também um evangelizador da palavra de Deus, evangelize conosco, compartilhe nossos vídeos. Contemplemos e meditemos a vida e o martírio deste grande santo. Surpreendido por um violento furacão, Norberto era até então um alemão de xanto. Nascido em 1080, de uma nobre família. Ele realizava uma cavalgada no bosque, quando viu-se em um momento de pavor, pois ficou aterrado, com um relâmpago brilhante, diante de si. Assim como fez Sal, no caminho de Damasco, ele questionou Deus, realizando a mesma pergunta, Senhor, que queres que eu faça? A partir de então, começava sua conversão total a Deus. Como os cadetes da nobreza teriam de seguir, ou a carreira militar, ou a eclesiástica, Norberto havia optado pela segunda, mas sem sentir vocação. No entanto, depois do relâmpago, durante o furacão, sua pergunta teve uma resposta firme, abandone o caminho do mal, e faça o bem. Desde então, Norberto passou por uma mudança, radical em sua vida, abandonou a vida que levava, despojou-se de tudo que tinha, doando aos pobres, e ficou apenas com uma mula, e dez moedas de prata. Em seguida, iniciou seus estudos, na escola do abade beneditino de Siburgo, e dos conegos de Closterrat. Logo depois, seguiu o exemplo do ermitão Lindolfo, e passou três anos em penitência e oração. Foi ordenado sacerdote em 1115, pelo arcebispo de Colônia. Assim, começou sua atividade missionária itinerante, com suas peregrinações, a pé e descalço. Em suas contribuições, participou da fundação, da Ordem dos Premostratenses. Foi também pregador ambulante. Mesmo tendo sido escolhido, para suceder o bispo de Magdeburgo, por ele ter morrido, acabou incomodando a muitos. O imperador lotário, nomeou o chanceler do Império para a Itália, e o Papa Inocêncio II estendeu sua jurisdição até a Polônia. No entanto, mesmo com tantas nomeações, Norberto não havia esquecido, a regra monástica da pobreza, o exercício do apostolado, entre os humildes, além da vida contemplativa, dos Premostratenses. Ao voltar de uma missão de paz na Itália, em 1134, acabou morrendo em Magdeburgo, e tornando-se padroeiro da boêmia. São Lamberto foi canonizado em 1582. Oração Ó Deus, que fizestes de São Lamberto, fiel ministro da vossa igreja, pela oração, e zelo pastoral, concedê-nos, por suas preces e méritos, alcançar um dia. Com a vossa graça, a realização de tudo o que nos ensinou, por palavras e exemplos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Reflexão São Lamberto é considerado, um dos maiores reformadores, eclesiásticos do século XII. Atualmente existem, milhares de monges, da Ordem de São Lamberto. Em vários mosteiros, encontrados em muitos países, de todos os continentes, inclusive no Brasil. A vida monástica, testemunha ao mundo, que vale a pena dedicar-se totalmente a Cristo, pelo trabalho e oração. Rezemos hoje, por todos os monges do mundo, pelos premostratenses. São Lamberto São Lamberto, rogai por nós. O Semeador E para você ver mais vídeos de Santo do dia, clique aqui na nossa playlist.